O que eu estava fazendo? Eu nem lembro o que eu estava fazendo. Eu sei que eu peguei a espada de canhão na última parte. Aí estou recrutando o canhão que eu perdi. Arbal... Esse cara fugiu aqui, eles não vão ter muito o que fazer. Os motos vão clicar. Eles vão ser dominados. E eu achei que estava cercado de todos os lados possíveis. Agora é o caos! Se a gente vier para cá... Fazer uma emboscada... Você tem o meu favor. E aí... A gente faz outra... Aqui... Quando o chocolate do mundo acabar, o mundo vai acabar. Não tem como as pessoas aguentarem tanto o ódio da vida sem chocolate, velho. É difícil, cara. Eu vou ver o que você está fazendo. 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 O meu Senhor Zinsch agree. O Sigma não tem nem elite, mas o peso dos senhores lendários... Faz eu ter que lutar a batalha. Peraí que eu estou comendo bolacha. Eu vou ver o que você está fazendo. Hum... Pra vocês que aqui... Nossa, velho. Abri uma bolacha wafer aqui... Sujei toda a minha mesa... Puta que pariu... É um negócio de esfarela pra caralho, velho. Bolacha. Bolacha. Só sei de verdade que é bolacha, velho. Sorcero, Lorde! Volta de chave! Só me enxerga! Tá aqui, não sei se tem gente, mas... Temos o Calfrans aqui. Caralho! O Calfrans atirou a vida inteira do cara brigando contra ele. Três. Tranquilo, hein? Só tem mais dois pra me preocupar, né? Caralho! Caralho! Eu sou o único constante! Eu sou o único constante! Caralho! Caralho! Um passaralho incomoda muito a gente! Eu sei! Estão movendo rápido! Dois passaralhos incomodam muito mais! Vamos! Fecha-o! Arrr... Pronto, beleza Vou procurar vocês É o Helmut Os mortais não são nada Vamos pegar esse cara aqui, esses daqui Apenas os demônios! Sorcerão! Eu vou fazer isso! Eu vou desligar os homens! Você não pode controlar a unidade e ela vai vir para cima de você enquanto ela tiver liderança. Esse aqui eu acho que tudo era do reforço, então nem precisa perseguir ninguém. Vou pegar esse aqui e a gente já está quase na cara dos anões. Eu acho que a gente vai conseguir resolver a treta que está acontecendo ali. Acho que a gente deveria começar a vir para cá para pegar os extremos dos anões. Aqui a gente vai para Albion. Eu não posso. O que? Move! Vamos para esse aqui primeiro. Esse pai vai liberar a facção do Ulfric aqui. Vou liberar todas as facções de Norsk de novo. Porque sim. A campanha do Co-op está melhorando a renda. Esqueci de esconder a praia para ajudar na FPS. Esqueci que jogar no Warhammer ficou uma bosta. O que é ruim. Eu vou ser domínio! Eu vou ser domínio! Deixa só 4 dos guerreiros do caos aqui, pega 4 do jalabarda, até ver se não recutei no global sem querer com isso aqui também. Não dá certo. Você já foi, você também. E é isso, lance a brava Imperium. Ah, não ligo de perder a missão de personagem não, em RPG. Prefiro fazer os mesmos personagens do que fazer a missão própria de personagens que já existe. Estou jogando RPG, se não puder fazer meu personagem, pelo amor. O miserável é o miserável. Passou como se não tivesse nada. Passou como se não tivesse nada e ainda conseguiu fugir do alcance do cara que estava andando emboscada. Eu também gosto de fazer missão de personagem importante no RPG, mas acho que da maneira que eles colocam para fazer no jogo é uma maneira burra. Você podia ser um APT customizado ajudando um NPC importante na missão, não ter que usar ele no seu grupo para poder fazer a missão. E isso eu acho que é feito de maneira burra no jogo. Qualquer um que tem é isso. Divinity, Pillars... O jeito que o Solasta faz, por exemplo, é mais inteligente, porque se tem NPC importante na missão, pelo menos aqui aparece lá que a gente faz, né? Os NPCs entram no seu grupo, mas eles não ocupam o espaço de nenhum membro. Eles ficam como um espaço bônus no seu grupo até que você termine a missão. ... 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 Eu acho que não. Ful, ful. Olha o pai fazendo a aparição. Não, por favor, eu tenho feito tudo o que você pediu. Como você pode me derrubar? Ele é mais legal! Clow! Devia ter começado a campanha que seria de cima, ia ser mais legal. Será que eu vou perder o passaralho? Eu vou ter que enfrentar o passaralho com o passaralho? Ou sem o passaralho? Eu acho que vai ser ignorado essa parada. Não? Caralho! It's time! X1 de passaralhos! A intriga de Tzente, traição. O Senhor da Transformação, o servo do deus do caos Tzente, surgiu para desafiar a posição de Arkham como escolha do Eterno. Bem como é do feitio de Tzente, fazendo justiça ao grande enganador, transformador das coisas, sempre em busca de guiar os mortais por caminhos que fortalecem seus poderes, agradecendo aqueles que usam da astúcia e da influência para manipular e controlar o mundo, se deleitando com as conspirações que neles surgem. Mestre da sutileza, seus planos possuem complexidade infinita, entrelaçados com um delicado tecido. Ele é o principal arquiteto das alianças secretas entre seus deuses irmãos, e também é o senhor da suprema traição. Através de seu servo, ele guiou seu progresso, observando-o, esperando até que o momento fosse propício para agir de uma só vez e acabar com o jogo. O Senhor da Transformação é seu peão, e com ele Tzente vai castigar a escolhida Eterna e assim demonstrar a supremacia do grande enganador sobre os outros deuses do escuro. Como portador da coroa da dominação, ungida por todos os deuses do caos, Arkham deve sobreviver à ofensiva do Senhor da Transformação e cumprir seu destitido como o Senhor do Fim dos Tempos. Não somos o Arkham, mas enfim, né? A única diferença do passaralho rival para o passaralho meu é essa aqui, né? Espada de Kanin. Só isso. O Enfrente minha lâmina, eu vou em marcha mesmo. É o famoso pane no sistema, alguém me desconfigurou, aonde estão o meu passaralho? Tudo é orgânico, é tudo enganado, e eu achando que tinha me libertado, mas pare e penso no que vou fazer, pegar a espada de Kaini. Próximo pirejo do seu lado só vai vir a D&D 3.5, nem fudendo. O D&D é D5, onde eles se baseiam, e estão indo muito bem. Muito bem mesmo, tá bem divertido de jogar, tá difícil, mas não tá impossível, o acampamento funciona, o descanso curto funciona, tá você, vem pra cá, esse daqui pode colocar pro imortal, se não aparecer a opção de libertar a facção, então a gente oculta. Melhor que deixar isso aqui pros caras pegarem. Agora é o caos, agora é o caos, vamos falar sobre isso. Destrução para todos. Eu vou ser dominado! É o caos! Eu vou me derrubar! Eu vou me derrubar! Tormenta metálica, português da máscara dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor, derrotou o Baltazar Gelt, armadura mais 6 para todas as unidades do exército. Muito bom! Valmir, não sei onde você tá indo também, mas você não vai chegar a lugar nenhum, meu querido. Aqui eu bufei os monstros, né? Ahn... tem bastante carruagem também. Papel aspirante escolhidos... Bufocão dos infernos... Tem umas carruagens mesmo. O Ifrit aqui a gente coloca a espada flamengente... Arbal, vamos seguir pra cá... Manter o plano original... A Elspeth vai ficar perdida na montanha por muito tempo... Aqui vamos... Tirar esse cara aqui... Chamar esses daqui... Chamar esses daqui... Esses daqui... Esse daqui pra fazer a manutenção do exército todo... Inscreva-se... Deixe-nos corromper! Os carros que estavam aqui fugiram... A cidade que o Império tinha aqui embaixo... Acho que não existe mais... Onde o Império ainda tem cidade? Stengard, que é o que a gente tá indo com o exército do passaralho aqui... Esses carros estão aqui... Esses carros estão chegando... Estão chegando... Achei! O que? Achei! Agora é o meu tempo. Eu não sei se eu não esqueci ninguém. Mas, beleza Próximo turno a gente pega os passagens do Império, se livra desse peso E a gente pode ir pra cima dos anões Vamos ver se o passagens vai fazer Alguma melhoria Pois é, aquele exército ali tá full e a gente enfrentaria O Império está desesperado O Império está desesperado Quando vai fazer uma campanha do Troy Olha, quando ele virar Age of Mythology. Arcanthus, pelos deuses, não esperava que Atlântida mandasse ser o melhor comandante para lutar por mim, bondosas palavras rei Agamemnon, eu nem vou tentar matar, deixa que essa briga é minha. Olha, ele vingou minha cidade, maldito, pegarei de volta no meu turno. O bom é que a gente vai acabar com a batalha de uma vez só, porque mesmo que fujam alguém vai morrer com muita densidade. Para acabar, para acabar, para acabar, lá vai ele, lá vai ele, lá, tá lá, tá lá, a última cidade do império, alegria. Chappelleiro maluco, talvez Marius deveria ter escutado seu cavalo de batalha desta vez, derrotou Marius Leitdorf, habilidade passiva Fredesi. Beleza, só terminar de pegar os exércitos agora que estão perdidos por aí deles. Eu vi que estão saquendo Essen, Essen tem guarnição, Nagenhof também. Os espólios estão calma, movendo, agora, não me desculpe. Não me desculpe. Ah, isso aqui não vai ajudar em nada para melhorar, então esquece. Ah, melhor eu estar corpo a corpo, eu quero que você seja focado em porrada, velho. Aqui, bençãos de Khorne, bençãos de Khorne, bençãos de Khorne. Ainda tem que trocar esse guia do caos aqui. Torno 111 o império caiu, velho. Exatamente, exatamente, e quem vai cair agora? It's time! O duelo do século, o x1 de passaralhos, irá acontecer agora. Acontece! Ah, você conseguiu fazer todas as marcas também do caos aí já, hein? Interessante, interessante, meu amigo. Vamos ver. O cara já ganhou 17 na guarnição, velho. Ele pegou a cidade faz um turno. Como que você conseguiu fazer essa proeza de colocar 17 na guarnição? Ah, porque se ocupou de mim aí tava construído já, provavelmente, né? O jogo crashando? Não vai crashar, não. Confio. Só um x1 épico, só. Ah, é boa, velho. Só pra dar o contexto, porque depois eu vou cortar o load, né? Falei aqui pro pessoal do chat, da live, que já que os dois passaralhos são observadores E aí eles tem que fazer a competição pra ver quem pisca primeiro, né? E aí eles estão falando que a piada é ruim aqui agora, velho. Mas só pra dar contexto aí pra quem vê depois esse vídeo, né? Então a galera fica mais perdida que tudo, né? Eu vou passar pra estudar. Vai longe! Eu vou te ver quem dá para ver com eles. Por que eu quero mais derrota de um diabo? Não vou te ver mais. Vem para a glória de Deus! Vem para trás! Passaralho, pega o passaralho Chosen Não dá para o botar a carta já Esquece de colocar melhoria para esse canhal aqui Nós temos que aglomerar para jogar a espada de Kayn bonitamente. Lançem a braba! Desculpa, mas esse aqui apanhou tanto! Um dos monstros? Um dos monstros! Um dos monstros! Trambo mortal! O que é isso? O que é isso? Vamos! 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 O que é isso? 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 Não se preocupe! A guerra será destruída! Simplesmente as apostas tem uma faca de dois gumes né, se você ganha você perde Mas quem apostou no passará ele ganhou Eu sei que já ganhei mas vou terminar de matar esse cara aqui, então eu vou ativar a luta aí Então né E aí canhão Beleza foi um prazer, nossa eu posso subjulgar o passaralho Será que eu devo? Será que eu devo gente, o que vocês acham? Devo subjulgar o passaralho, vou ficar com três passaralhos na campanha? O que vocês acham? Subjulgar? Eu acho que vale a pena hein, pelo meme, pelo meme vale vai Esse jogo deu opção né velho, porque aqui que amanhã eu vou recusar É isso O passaralho me serve agora Não, o jogo não crashou não, tá suave Achei fácil Pior que eu acho que a missão só acaba quando a facção dele é destruída Como é que se foda, eu não sou o Arkion então não tem problema não Eu realmente não ligou E eu tenho que fazer as condições de vitória também então Um grande ruínio sobre eles Ravage eles Ravage eles Só retomando umas terras aqui Não se importem comigo Rival para o resto da vida, então se sentou safo no desafiante eterno Ele vai pedir revanche, pode ter certeza, e não vai demorar Eu espero que peça mesmo Põe esse daqui Runa da Destruição Vulcânica Possibilidade de tratados de fogo Renda de corrente de devastação mais 35% Mais 10% de dano para a artilharia dos anões do caos Um ícone infernal traz uma visão de arruinação E as bênçãos do fogo Das bênçãos do fogo e das forças demoníacas Você pode colocar Aqui Então, se o passaralho voltar lá para eles Três passaralhos A menos que ele volte aqui Para mim Como outro passaralho extra É, não Não apareceu Eu acho que ele deve aparecer na facção ali mesmo então Vamos ver O passaralho Ele continua sendo o líder Talvez Talvez Nós possamos partilhar por as mãos que você representa É, isso aí O passaralho é meu amiguinho Vamos ver o que o passaralho vai fazer aí Tem cidade Está com guarnição Eu confio Agora Continue lutando A gente tem que voltar aqui Suca rapidamente Por que o Império está vindo aqui com uma galera Tentar pegar a cidade de volta Então a gente vai esperar ele aqui Eu só quero destruir a facção do Império Para a gente ficar livre dele de vez Eles vão ser dominados A linha S em quem está é a A Elspeth, né Vamos esperar lá do lado Vamos esperar lá do lado É, ela vindo aí Alguém quer não mexer? Eles vão ser dominados O turno de declarar guerra nos anões está chegando Testamento para todos Distração para todos Vem agora Você e eu falei que é fazer Nurgle, né? Por isso que estamos muito bonitos aqui com essas Uneds Vamos lá, passará, ele me enche de orgulho, hein? Esse é meu vassalo agora. Tudo bem que o tiro vai vir te caçar rapidinho, mas... Faça seu melhor. Inclusive o tiro tá lá no Norska, velho. Os caras tem nada pra fazer mesmo, né? Mas eu acho que o vassalo não vai conseguir recrutar o Azrik, não, velho. Mas tudo bem. Beleza. Falta só dois exércitos do Império. Um Grimm. Três full stack dos anões aqui no meio. Pode pegar o Azag, não tem problema não. Não sei como é que você não tá brigando com os anões com esses Airsta aí, mas... Você deve tá sem ter o que fazer, né? Não, o Conselheiro, ele não fala depois desse evento não, Meg. Ele morre depois desse evento aí, do passaralho. Ele basicamente some. Ele só fala até você pegar 20 províncias lá, ou devastar... É... É, até pegar 20 províncias. Aí, mesmo que você não esteja jogando com o Carlos, ele morre. Ele desaparece, não fala mais nada. Eita! Facção destruída! Reikland, finalmente livre dessa bagaça! Finalmente livre! Eu acredito que foi possível... Queria dedicar esse momento a Tizente, né? O patrono dessa campanha. Muito obrigado pelo apoio aí. Sem vocês, não terem sido possível. Tem alguma aça que você ainda não encontrou? Com certeza! Deve ter dado luz ter lá, eu acho. Se bem que o Rotten Blood tava lá, né? Então, acho que eu já revelei todo mundo. Meu próximo plano é Albion. O tempo de demônio vem. O tempo de demônio vem. O tempo de demônio vem. Nós acreditamos. Você tem a minha fé. Invade! Destrói! Destrói! Que glória espera! A atrição ficar ali, né? Muito perto. Não vai contar ainda como... Não vai contar como... Não vai contar como o ataque de... De agressão em cerca. O passado está com um reforço. Caraca, a regeneração pros agregados em volta? Aí é brabo. Ué, pensa aí por esse momento. Outro lado, volta aqui. A gente me ateniou. Agora é caos. Agora. Eu perderá. A atrição só pega em salteador. Guerreiro dos Caos não sofre. Será que não sabia não? Tá, Zeriki, vem pra cá. Esse aqui é um marco importante pra tirar deles, viu. Barakvar, level 4. A gente pode ficar perto de Karakirnir pra atacar duas cidades da provincia ao mesmo tempo. Acho que no próximo turno que vai rolar o ataque em múltiplos frontes aí. Essas cidades aqui do Império que eles têm não é problema nenhum. Quero tirar cidades importantes. Vou tirar Karak Yungur que tem ouro, Karak Kadri que ajuda eles a ter um multi-matador. Barakvar vai ser louco. Boa tarde, senhores. Atenção. Só recuperando minhas terras aqui, obrigado. Atenção. Ninguém falou pra vocês pegar. Espada do fogo diabólico. Essa lâmina foi feita de uma única chama ardente que foi martelada em sua forma material e afogada no corpo de um gênio de fogo. Por que que não tem um monte de fogo? Meleza uns Новos. Bata-lhe até os Aniquiladores. Bata-lhe até os Aniquiladores. Humm... Vamos com isso aqui. Cadê os Aniquiladores. Aqui Aniquiladores... Agora, é chaos! Você pode colocar esse negócio aqui. Coloque ruínas neles! Sim, é isso! Você tenta! Hummm, de fato temos... É que eu parei pra ficar recrutando esse negócio aqui... É porque eu não posso recrutar... Ele tá sendo substituído pelo... Ah, é porque eu tô em marcha, não vai deixar o controle, pode crer... Mas sim, a gente pega a cidade e a gente troca, não tem nenhum exército aqui perto... Tem, mas tá aqui embaixo, então não vai sotacar a gente agora, eles vão querer atacar a cidade do Império... Liberar a facção do Império, essas coisas aí... Hummm, você não alcança aqui ainda... Por que que tem uma patrulha de parravon aqui em cima? Hummm... Ué... Ah, só passando... É... Ué... Tum, 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 tum... Vamos lá. Acho que eu ajudei a acordar os exércitos do Urzeg chegando aqui perto. Ele não estava atacando de jeito nenhum, né? Agora parece que ele está indo para ofensiva. O moço não está desesperado. O arto lá também desesperado. O que é para fazer para você dizer pronto, a campanha acaba aqui, pessoal. É uma excelente pergunta, Maggie. A gente tinha estipulado que era atacar o Vórtice e destruir o Império. A ideia era essa. Mas eu não sei. Vamos testar a teoria da Maggie se o que ela falou faz sentido. Então a gente se cerca aqui. A gente não tem nenhum soltelador no exército, hein? Atenção. Olha lá, que isso, hein? Lançou a braba. Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania. Aqueles que a seguem atravessam os intempéries num ritmo bem maior. Bom, Perseguidor de Arden. Se pelo menos o Duke não fosse honrado demais para se esconder, então talvez ele pudesse defender a Floresta de Arden. Derrotou o Shilfroy de Artois. Força da Ar mais 15% em Batalha de Floresta. Dimensal da Arte de Liderança mais 25% em Batalha de Floresta. Tá, você, vamos bufar os escolhidos para DH1. Vocês marca de Nurgle. Vocês vão ganhar o quê? Uma regeneração que dura 10 segundos. Recarrega se estiver combatendo corpo a corpo. Aqueles que vão se curando, aparentemente. Curando e ressuscitando. Tem potencial. Esse aqui, resistência física, armadura, menos 40. Tá bom. Você, eu vou mandar lá para o lado para ajudar os anões agora. Ah, eu não sei, viu. Tem esses caras aqui de Nurgle. Demora uma vida para recrutar eles, mas... São bem interessantes, tá vendo? Deixa eu mais lugar desse aqui, velho. Caraca, destruí essa galera aí, vai ser quase Worldcon, Cushman. Enfim. Acho que é a chegada da hora, meus amigos. É a hora das coisas agora... Explodir... Uma famosa frase. Jogar a merda no ventilador. Basicamente é isso que vai acontecer aqui agora. Mas, antes de eu fazer isso... O que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui para a tribo. Ele não quer ser meu aliado militar, né? Aê, Trish, meus amiguinhos. Queria chamar uma insfera para chamar de aliado militar. Para trazer ele na guerra comigo. Você pode... Se não tem jeito... Não! É, se não tem... Não! Se não tem jeito... Vambora! Estamos em guerra com o mundo agora. Boa parte dele. E agora que a gente vem aqui e se vinga da campanha do Hungrim, né, velho? Derrubando o altar dele. Esperei muito por isso. Eu sou o Senhor, de glória. Eu sou o Senhor. Eu vou destruí-los. Eu vou destruí-los. Tem vários matadores gigantes lá dentro esperando a gente, hein. Tenta entrar com um Slater, velho. O caos é mágico, o olho abriu! Eu vou destruí-los. O portão sem quebrar, né? Quebra essa porra aí, estamos tão explosivos! Onde está a Queen Helga? Onde está a Queen Helga? Onde está a Queen Helga? Cabe-se! Onde está a Queen Helga? Então eu joguei a Infantaria na Muralha para matar um pouco desses matadores para não limpar os monstros Só entregar agora e tacar os aralhos, vambora Vambora, abençoa! Vambora, acolhore! Morte! Dê-nos mais! Vambora, rap! Não se atende! Vambora, Wambora! A Drakka também tem isso, Mag! Deixa eu jogar aí com ela! Não comenta a espécie de desliga! Não comenta a espécie de desliga! Corre! Lá! Muita! Devoura a sua soul! Destrua a nossa! A Drakka tem um poder de desliga! Veja a nossa! Completa-se! E vence! Desligue-se! No nível 3 as coisas ficam normais, não ficam extremamente fortes, espero que continuem a ter inimigos de nível 2. Como não? É só se juntar vários do nível 1 e ainda ficar justo. É só o anãozinho sentindo ali, bem nas costas. É hora de destruir tudo! Agora é o nosso tempo! O nome do Dimon! Com paz! Esse dragões dele é muito massa! Muito massa esses anão de máscara e matador, é muito legal! Só de vez dá vontade de jogar de anão de novo! Já ganhei uma campanha inteira focada em matador, olhei para esses carinhas aqui e já quero jogar de novo! É foda! O que eu fiz? Eu não estou morto! Obliterador! O que eu fiz? Com paz! Eu estou morto! Vai! O que eu fiz? É a massa ele que nós vieram! Eu estou morto! Isto é o que está acontecendo! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu ainda estou morto! Eu estou morto! Os últimos Acabou, eu acho Acabou Beleza, acabou a torta dos matadores para eles Dura, tá ligado? É só colonizar isso aqui Agora é o caos Mas o grande livro de grudges permanece full Vou pedir para você ficar Vou pedir para você voltar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir para você me amar Vou pedir para você gostar Eu te adoro amor a semana inteira Fiquei esperando para te ver sorrindo Para te ver cantando Ok né Muito obrigado pelo resub de nove meses O outro que valeu pelo apoio De verdade, muito obrigado Preguiça Aqui tem uma patrulha que veio ajudar a defender Vamos atacar a cara aqui Vamos atacar a cara aqui O que pesou aqui foi a patrulha É, o que pesou aqui foi a patrulha É, vamos lá Cara que Ungor A gente vai atacar essa parte aqui Que a gente pode ignorar o portão Porque o portão desse lugar é meio bugado Na verdade tem aqui também né A gente pode vir daqui direto Tremble mortals Tremble mortals Na real Vou cisca mais aqui E aí O Escavador do Caos a gente manda Pela lateral lá depois Pela lateral lá depois Acho que a gente teve a oportunidade De mostrar pra vocês a armadura da Arbald de perto né Então tá aqui esse rapaz lindo Maravilhoso aí Muito legal a armadura dele mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem algumas animações Tem algumas animações da águia Mas não todas Tá melhor de usar eles Minha abriu Querido Que te deixa Minha avia Tem alguma equipe Não tem nenhuma equipe Não tem nenhuma equipe Tem algum atleta para derrubar esse bicho inteira Sousa! Corre! Corre rápido! Meu Deus! Corre! Corre! Caos Warriors! Sousa! Para os Caos! Sousa! Os Caos! Sousa! Evil Unbound! Para os Caos! Vou pegar aqueles canhão ali. Quebra-ferro? Só manda as bombas aí. Os demônios de Corre não estão nem aí. Nosso Caos começa. Tudo vai ser despoilado. É hora de despoilá-los. Vai. Chacenca-los! Chacenca-los! Daver em uma campanha só ele vai invadir Martoss. Trinha-los! Morte. Morte! Affordine! Morte! 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 Você está acompanhando essa campanha, porque não está cansado nem do que não está assistindo. É o que eu acho. Eles são sinistríssimos. Esses trondeiros. Aqui é matador, por isso a gente está apanhando bastante. O que você tem aqui? O que? O que? Move rápido! Arrugue-se isso! Para o caos! Vamos! Passando o carrinho com a cavalaria. Finalmente começaram as bombas. Vamos Senga! Mas você nem Horda Eco-moja? Como não? Será que eu posso pegar as dash que quer dizer que eu não sou ordem? Tomamos bomba em. E como tomamos? Jogar Jorn não entenda não só como não pegar a cidade, é ter uma merda de renda, é ter que ficar em guerra com o mundo inteiro para conseguir se manter por batalhas, tipo coisa assim, tá pegando? A economia é uma merda! Cidadão! Cidadão! Corro! 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 Tem bastante patrulha para encontrar pelo caminho ainda. Eu vou matar o maço que dei aqui né. Que tem esse sapato do lado de fora da cidade, então não vai morrer todo mundo. O senhor está quase morto deles. Vamos pegar esse daqui. Espalhar corrupção nas montanhas. Não que a gente já não estava espalhando né, mas espalha mais. Arbal, você precisa de... Capirotão. Dez crescimento, próximo turno. Beleza. Aqui, vamos atacar a Carpe Rune agora. Tirar todas as cidades daqui que eu puder o mais rápido possível. Não vou querer juntar a guerra né. Não serve pra nada hein, Casrarch. Pelo amor. Espalha. Espalha. Você tem a minha promessa. Espalha. Quero que eu peguei o sucesso. Eu vejo destruição. Aqui. Não tem muito que construir não viu. Acho que eu já estou feliz com o que eu tenho aqui. Aonde mais que eu posso atacar. Vai pegar o exército do Trolls aqui no mar. Se livrar dos mamutes que ele tem. Vamos para Albion agora. Caçador de Trolls. Manomalia entre sua espécie. Trolls é epítome da sacacidade. Ele não ficará caído por muito tempo. Vamos indo para Albion. É dali que está vindo a Chateau de Yudu. Destrução para todos. Vem o Cateau. Escolher. Melhor estar aqui para liberar escolhidos. Por enquanto pode deixar assim mesmo. Nem vou colocar as melhorias. Lá é de Chateau. Também achei que a qualidade está ótima. Espero que dê certo. Esse é um negócio que ele gosta de fazer, se ele conseguir fazer um mercado dessas miniaturas aí Só para contextualizar sei lá quando vai subir esse vídeo, mas no Discord tem um canal lá de venda de miniaturas agora Para vocês poderem fazer encomenda, quem tiver interessado, é só entrar no Discord, entrar lá na venda de miniaturas Conversar com o cara que está no post marcado lá Mas é bem legal o trabalho dele, velho Aqui já foi Tem que terminar de pegar essa bretonia também, velho Tantas coisas para pegar É isso que ela disse Cadê o passarário que não voltou ainda para o exército, velho A porrada foi tão grande que ele não conseguiu recuperar ainda A gente tem dois exércitos de anões no meio das nossas povoadas aqui, então a gente vai perder alguns com certeza Mas tudo bem Acho que é isso, só tinha três exércitos aqui prontos para atacar Dá para montar outro Eu não vou desgraçar meus anões Os anões de minigranha que eu coloquei para vocês Seus danadinhos Esse cara eu vou mandar para ajudar os anões lá depois que eu vou precisar de toda ajuda possível Eu acho que eu vou mandar até um passaralho para lá, velho Ao invés de tacar a bretonia Não sei, estou pensando ainda Apenas curra, Vassalo Apenas curra que a situação está tensa Não tinha o mod de anões de minigranha na campanha do Hungry, Maggie Faz pouco tempo que veio Eu falar nele, é ele aí Sem nenhum matador no exército Vai atacar uma torca, eu pego de volta Inclusive, tem mais uma unidade nova deles aqui, eu acho Acho que esses torpedos já tinha É, já tinha O cara liberou o reino dos fronteiriços Essa aqui é a parte chata Quando começa a liberar a facção, velho Eu acho que eu vou mandar todo mundo para cima dos anões, né? Para acabar mais rápido Começar a guerra com eles, senão vai levar muito tempo Porque com certeza eles estão com mais de oito exércitos, no mínimo Pela barra de força aqui Então é bom que a gente consiga eliminar eles logo Aí, o Urzeg acordou E morreu Não acordou não Esquece Esquece o que eu falei Urzeg não existe Eu acho que os anões do caos estão vivos ainda, não prestem atenção Acho que não deve estar, não Acho que não deve estar, não Nossa Três de cargões, um homem árvore Tá nervoso essa floresta, hein? Meu vassalo é incrível Cara se matou ali pra nada Eu vou ali pilhar aquela cidade ali Para ganhar 50 de ouro, vai valer a pena Na real, velho Estou pensando em passar o carrinho na Bretonha já, velho A destruição para todos Estou pensando em passar aqui Ah, sei lá O anão branco está vindo aqui Vim pra cá pra dar um oi pra ele Aqui a gente pode vir aqui pra destruir facção de novo, né? Não é possível Traga eles para a ruína Peraí quem já luta Voltou todo o bonde aí Coloca esse daqui Agora é o caos Mas perdoa eles devem ser há pouco tempo Não deve ter um stack muito grande aqui, não Coloca a defesa corpo a corpo Agora é o caos Ataque Isso vai incurrar minha rota Destrua Peraí quem já luta também Só deixa eu fazer o movimento de todo mundo aqui antes Passaralho Você consegue brigar com o Bretonha sozinho Isso eu não tenho dúvida É, Mucilom É, Mucilom Acho que é a hora Cansei Eu acho que Mucilom não quis entrar na guerra comigo Eles não quiserem participar da guerra Eles não quiserem participar da guerra Correram Então vamos bater nessa parra bom primeiro Beleza Uma tacada de qualquer lugar aqui mesmo Isso aqui é bem tranquilo de invadir Ainda mais com tanta de magiária que a gente tem O que é que tem um homem de arma do lado de fora da cidade? Mucilom Mistérios Mistérios Preparam-se para a speedrun de magias com o passaralho Observe É Viva a sua rainha com a proibição Para sempre ser sua 357 kills Estratégia de Game of Thrones é foda, mas aí tinha que tacar puto do lado de fora né. Tem que se matar a cavalaria também, um exército de zumbis, você joga a cavalaria na frente para morrer óbvio né. De alguma forma, escapa ali o general e o lobo ainda. Tá bom. Vai abrir o portão pra mim? Obrigado gente! Eita porra, tá aí uma coisa que a gente não vê todo dia. Esse cara trouxeram os passaralhos aí ó. Olha aí, é assim que tem que defender a cidade Bretonha, aprendeu finalmente. Eita muitas glórias! Aí sim mano! Se pousar no meio da Barbadeira é burro isso. Aí você se matou. Vai na minha artilharia? Eu vou te dar um tempo, ó. Eu vou te dar um tempo, cara. Próximo, né? Está tudo certo? Próximo! Pelo menos! O que é esse passarinho que é aqui velho? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É, o passaralho fez um estrago Já! Não! Se jogar nele, ele mata Se jogar nele, ele mata Se jogar nele, ele mata O portão é quase nosso E a gente ainda está atropelando tudo Legal que tem um Pegs aqui que voltou Lá para o meio Vem aqui, se matou e eu falei Ah, deixa eu tentar habitar o melhor aqui, né? Mais seguro Lindo! 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 Muitas glórias! Muitas glórias! Muitas glórias! E lá vem ele de novo Tch! Vai cara, você consegue! Vai cara! Força! Um foi O outro foi também Tch! 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 Que caos! Essa é a ideia, né? Eu aprendi! Desistindo bem raro. Não tem problema, a espada foi atrás de vocês. 500 kills para passar ali. Olha que bacana. Tem a Thumbnail com a lua, agora vai ser a com o sol. Pronto, agora tem uma Thumbnail com a lua e uma com o sol. Vamos pegar essa bagaça aqui. Vamos jogar corrupção na floresta. Esse aqui não, põe renda. O tempo do demonio vem. Azric vai esperar ir no portão. Você já mexi. Routra, vamos atacar os caras aqui agora. Agora vocês vão poder ver os anões de minigun. Quer dizer, talvez vocês não vejam ele atirando, né? Porque eu não vou querer deixar, mas... Vocês vão ver na batalha. Meu sonho é o T-Rex com lança-chamas em cima. Dois do lado da boca. Que... Pra que fazer isso com o dinossaurinho, velho? Beleza. Assim que eu mostro os anões de minigun pra vocês. Só colocar esse povo aqui na devida formação. Carruagens, todos os monstros aqui atrás. Os anões de miniguns são... Os anões de miniguns são... Esses daqui. Aqui está eles. Os engenheiros com suas miniguns. Sim, isso não é coisa de esquivinha apenas. Ok, vamos lá. Os anões de miniguns. Sim, isso não é coisa de esquivinha apenas. Bom ponto... Neste mundo vai morrer em torno. Time to despoil! Time to despoil! Vendores do vento. Vendores do vento. Vendores do vento. Transforme em todos os vendedores. Vendores do vento. Força Gramunhão, você consegue! Ele não vai mais para o meio, não vai ali onde tem um monte de fantaria para eles atacar a gente, não. Ele vai me derrubar! 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 Demons vão vir! Ele vai me derrubar! Ele vai me derrubar! Ele vai me derrubar! Ele vai me derrubar! Chaos Taniot! Meu Deus é chamado! Sai de perto! Isso está na morte! Correndo! Move rápido! Chaos Chariot, Escorro do Dóxido! Escorro do Dóxido! Aliás, porém! Descarrega a morte! Seis... Meu soldado! Deve-nos-nos. Theranos! Vem! 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 É hora de destruir tudo! A glória perversa! A glória perversa! Vem! 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 Acelerar! Charaosas! Sim. Vem! Vem! Chara? Chara! Nurgos Pestilens Glória! Vem! Obliterate-os! Nós temos que seguiram! Theos Chariot! Muita-os! Não compartilhe suas mãos com eles! Theos Chariot! Theos Chariot! Theos Chariot! Theos Chariot! Theos Chariot! Theos Chariot! Eu só tenho esse mato de gigante para finalizar agora Pronto! Agora é o Chaiot! Sim! Minha ruína tem poder! Não esquece! Está melhorando a construção ainda! Onde mais que eu ia lutar? Onde mais que eu ia lutar? Vamos agora! Vamos indo! Do topo das montanhas até... Lá embaixo! Nos glorificando! O Neferata está viva ainda! Eu deixei ela viva, né? E aí tem a Batalha da Succa! Olha os três roteiristas de novo! Enfim! E aqui também tem os caras de minigun! Tem os caras de torpedo! Esse aqui eu nunca vi em Batalha não! Mas enfim! Tem bastante tavernas para spawnar patrulheiro! Acho que a gente consegue! Opa! O reforço deles até aqui atrás dos anães! Que pena pra vocês! Que coisa chata! Eu realmente não queria ser vocês agora! E aí tem que ficar tão rapido! Como é que vamos atacar as tavernas? As tavernas simplesmente teleportaram aqui para frente Eita porra, sorpreso Eita Sorcerado 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 Eu os verão Sorcerado Sorcerado Se terminar de matar essa galera ai, vamos embora O que ocorreu? Vem para cá vocês meus queridos, não é que eu fui lançando essas patrulheiras aqui? Olha o macaco! Então uma taverna foi, jogou quase tudo que pude em cima de mim, mas está indo. Ai que braçante, Rosaya! Uma caixa alternativa! Vem para a destruição! Vem para a tecla de minigunha que está atirando na gente loucamente. Cadê meu outro canhão? Super tremendo matar esse cara aqui Vou pegar aquele general deles ali, Chatonildo Falta até um pouquinho Aqui correu todo mundo, vocês vêm para cá Vem 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 para cá Correio Vem para cá Vem para cá Vem para cá V hemos desejado diga Um pouco Tá lá Acabou-se Se eles não tivessem que aparecer aqui atrás de mim teria sido bem mais difícil Vamos pegar de volta aqui Eles vão ter isso destruído de novo Eu vejo destruição Nidaboom Acho que era isso O tempo de demônio vem Eles vão estar dominando Certo 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 Não, mas eu derrotei o Aegil. Agora! Algoz, Algoz, blá, 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 você fala demais, olha o poderoso campeão do deus de sangue. Deixa eu ver se dá. É que eles já são vassalos de Albion, né? Então não tem como ele ser vassalo sendo vassalo já. Eu só queria testar isso mesmo. Eu só queria testar isso mesmo. Eu só queria testar isso mesmo.